Eu de cá Eu de cá Eu de cá Eu de cá Chega, chega, chega Ô Márcio Chama o Domingos pra mim Chama o Domingo Barbosa Cadê ele? Cadê o Domingo Barbosa? Chama de novo Fica aí, olha não é pra vir não Fica aí Legal, bom gente Vamos começar o programa de hoje Já tá antes, tem um recadinho? Cadê o recadinho? Pode vir Ah, eu gosto do recadinho, viu? Tudo bem, Helen? Não tem cachê O quê? O recadinho É lá pro mercado municipal Do Mogi das Cruzes José Walter Da Defesa Civil Um abração carinhoso aí de toda a produção Elias Romão E do nosso chefe Elias Romão Aqui pra você Como é que chama lá? O... É de Mogi das Cruzes Walter Walter José Da Defesa Civil Um abraço aí Bacana Obrigado mesmo, viu? Daqui a pouquinho tem as madurinhas também Aqui no Brasil Agro-Sertanejo Como eu falei Hoje, né? Neste bloco Um programa especial Dessa moça Sucesso em todo o Brasil Canta demais Ela que é da primeira formação Né? Das Marciana Primeira formação Das Marciana Vem ela aí Ivone Santangelo Vem ela aí Eu lembro com tristeza Hoje é nosso aniversário Hoje está Hace um ano Que me digiste Adiós Eu não sei Se nessa lama Toda a dia Queda esperança Só sei Que tua ausência Me quema O coração Te felicito Agora Feliz aniversário Amor Estás feliz Agora Depois que tudo Acabou Depois que tudo Acabou E os dias Son iguais E as horas Já não passam Quanto tempo Acabou Depois que tudo Acabou 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 Eu me lembro com tristeza, hoje é nosso aniversário Hoje está, em um ano que me diga adiante Eu não sei se em esta lama ainda queda esperança Só sei que tua ausência me quema o coração Te felicito agora, feliz aniversário amor Estou feliz agora, depois de tudo acabou Depois de tudo acabou E os dias são iguais e as horas já não passam Quanto tempo vivi sem olvidarme de teu amor Tua história com mentiras não me sai da minha mente Eu sei bem que foi pretendo outro em meu lugar Te felicito agora, feliz aniversário amor Estou feliz agora, depois de tudo acabou E os dias são iguais e as horas já não passam Estou feliz agora, depois de tudo acabou Depois de tudo acabou Brasil Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure e pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade Posso fazer sua vontade, atender-se a pedido Mas esquecer a babagem é tempo perdido Ainda ontem Ainda ontem chorei de saudade Relendo a carta Relendo a carta, sentindo o perfume Mais que fazer com essa dor Mais que fazer com essa dor Que me invade Mato esse amor E mata o ciúme O dia inteiro já veio Te busco Te busco Te busco e te caço Mas em meu sonho de noite Te beijo e te abraço Porque os sonhos são meus Ninguém rouba nem tira Melhor sonhar a verdade Que amar na mentira Ainda ontem Chorei de saudade Chorei de saudade Relendo a carta Brasil 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 Aô, potência A magia A magia está no ar Vejo fogo na arena O cavalo O cavalo a selar Isso é coisa de cinema Uma beca invocada Um pingente Um pingente no chapéu Ouço uma oração Sinto um pedaço do céu Alô Alô, galera de cowboy Alô, galera de peão Quem gosta de rodeio Bate forte com a mão Sinto o clima Sinto um clima Dia de rodeio Todo mundo se arrumou A alegria de um país inteiro Festa de rodeio Festa de interior Uma beca invocada Uma beca invocada Um pingente no chapéu Ouço uma oração Ouço uma oração Sinto um pedaço do céu Alô, galera de cowboy Alô, galera de peão Quem gosta de rodeio Bate forte com a mão Alô, galera de cowboy Alô, galera de peão Quem gosta de rodeio Bate forte com a mão Sinto um clima Dia de rodeio Todo mundo se arrumou A alegria A alegria de um país inteiro Festa de interior Uma beca invocada Um pingente no chapéu Ouço uma oração Sinto um pedaço do céu Alô, galera de cowboy Alô, galera de peão Quem gosta de rodeio Bate forte com a mão Alô, galera de cowboy Alô, galera de peão Alô, galera de peão Quem gosta de rodeio Bate forte com a mão Alô, galera de cowboy Alô, galera de peão Alô, galera de cowboy Alô, galera de calvão Alô, galera de pião Quem gosta de roteiro, bate forte com a mão Alô, potência Alô, Brasil Que maravilha! Quem gostou? Quem gostou? Pode aplaudir Que bom ter você aqui no nosso programa Eu já conhecia você Eu já sabia da sua simpatia, do seu trabalho Muito obrigada E a gente conversou muito essa semana Eu falei, não é possível que essa moça é tudo isso Poxa meu Deus E a gente conversa A gente conversando com as pessoas Será que é assim mesmo pessoalmente? E é Obrigada Parabéns pelo seu trabalho Trabalho novinho Deixa eu ver se eu falei certo Ivone Santangelo Santangelo Isso, foi um certíssimo Você está bem, menina? Tudo bem, querido Muito bem O Brasil aí viajando Agora está tudo muito liberado Eu estou aí reencontrando grandes amigas Assim como reencontrei você Muito obrigado Estamos aí Estamos aí na estrada E cantando para os cowboys Músicas apaixonadas para caminhoneiro também É uma honra, né? Rever vocês Muito prazer em rever Você está bonita Muito elegante Mas jovem Tão cheia de vida Essa daí está gravada também Muito pessoal que está em casa Muitos às vezes não sabem, né? A Ivone é filha do nosso querido, saudoso João Mineiro João Mineiro Eu falar em João Mineiro A gente fica até meio assim, né? Daquela lembrança, né? É verdade Só deixa coisas boas para nós E você regravou aquela música Que é do... É, do Moacir Franco Sim Regravei ainda ontem Chorei de Saudades Que eu cantei E também São Amorando é Tudo É Sim Muito legal, muito legal E você, como é que está? Você está morando em São Paulo? Está viajando bastante? Como é que está? É assim, Elias Eu vou... É de São Paulo A Minas E de Minas A São Paulo E nas estradas, né? Mas, na verdade Eu fico mais em São Paulo Que é o nosso ponto de partida De todos os artistas É verdade Não é verdade? É Pois é Como diz o... Não é Bruni Marrone O Rio Negro e Solimões São Paulo a Belém Sim São Paulo a Minas Gerais É, exatamente Bacana Olha, eu estou muito feliz Olha, lembrando Você que está em casa Vocês Né? A Ivone faz parte Da Romão Produções e Eventos Esse ano Vamos trabalhar Temos muita gente boa No nosso trabalho Sim Então, eu fico feliz Em você aceitar o convite É uma honra É uma honra Com certeza Obrigado Vamos cantar mais uma moda? Vamos Você que manda Não é aquela... Ah, agora nós vamos trazer a... Então, da Lana, né? O convite É aquela história que eu te contei É verdade, é verdade Da Lana Liz Da Lana Liz 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 Ela é uma cantora forrozeira E você sabe que eu amo forró Gente, viva o povo nordestino, minha gente Vamos chamar ela, então? Vamos chamar? Minas Gerais Gosto dos cantos Quatro cantos do país Mas eu tenho a honra de ter muitos amigos Fora os meus amigos artistas também Que estão aí no forró Adoro Eu amo E a Lana Liz Ela realizou um sonho Um sonho dela Que era regravar Gravar uma música comigo E eu sou convidada dela Sabe? Eu te contei Ela me convidou É verdade Para fazer uma participação fit, né? E foi muito lindo Foi o cara E ela encomendou a música Ela falou quem eu era Que eu venho de outra formação Que você sabe Sim, claro E o cara muito fã Ele é o Pochali Ele fez uma música especialmente Uma história É... A história da música é muito interessante É... É uma lua de mel entre dois casais A Lana Liz Ela vem fazendo muito sucesso Em norte e nordeste Já fizemos Inclusive tem uma turnê De shows para a gente fazer Olha que beleza Paraíba Em Ceará Fortaleza Olha O pessoal gosta muito E já está estourada essa música E eu faço questão De você ver o trabalho dela E ela está aí? Nossa, por favor Vai cantar Eu vou até tirar o chapéu Vamos chamá-la Para você eu tiro o chapéu A Lana Liz Para você eu tiro o chapéu Cadê os aplausos? Cadê os aplausos? Eu sou minha amiga Me emocionei Como sempre você cantando Linda Maravilhosa Eu me emociono sempre Claro Ainda mais perto dessa mulher Então, quando ela canta Eu estava vendo ali Tem como Você estava cantando E ela estava ali assim Puxa, ela é minha Você emocionando Verdade, verdade E você vai cantar Para nós? Vou, bora Vamos lá, Márcio Solta aí, vamos lá É com muito louvor Eu, a Lana Liz Convido a minha amiga Parceira, irmã do coração Ivone Santangelo Para cantar essa canção comigo Chega aí, minha amiga Chega aí, minha amiga Amiga, eu estou te ligando Pra gente conversar Porque eu terminei com ele Mas estou querendo voltar Amiga, eu estava digitando Ligando pra você O mesmo aconteceu comigo E eu não sei o que fazer Espere um pouco Que ele está ligando Depois eu volto E te conto O que falamos Ok, amiga Meu ex também ligou Tremendo a voz Os dois estão bebendo Tremendo em um bar De dois casais De dois casais Tremendo em um bar Falando em nós De nós Eu já decidi Vou voltar Eu amo Ele me ama Foi um erro terminar Eu também decidi Voltar Voltar atrás Já reservei Em um hotel Vai ser Uma lua de mel De dois casais Eu decidi Brasil Nossa querida Ana Que maravilha O pessoal me chamou Pra nós aqui O pessoal me chamou Pra tomar o café romão ali Sabe? Ah é? Que delícia Ai, ai Mas é assim Mas parabéns Brincadeira Muito bom Interessante Interessante, menina Essa música aí É de vocês? Sim Ela encomendou Essa música Nossa amiga portuguesa Aldair Potiguar Aldair Potiguar É um grande amigo Da gente Do Paulo Nascimento Muito conhecido E eu falei pra ele Preciso de uma música Especial Pra cantar Com uma amiga Amiga, ídola E tudo mais Aí Em menos de 15 minutos Ele fez essa música Mostrei pra ela Ela chorou Eu chorei E falou É isso E tá aí Muita honra Muito orgulho Pra mim Prazeroso demais Cantar Do lado da Minha ídola É a Recife Que é verdadeira Deixa eu aproveitar aqui Mandar um abração Pessoal que tá aqui Que tá no júri Aqui Como é que é o nome dele? Edivaldo É o Valdir? É isso O Valdir tá aí Ouro Negro E o João Mário É É porque Vou falar O povo Que eles Olha como é que eles escrevem É Depois O Romão não sabe ler O Romão não sabe ler O Romão não sabe ler É Né? É o Tá certo Né? Então Pessoal aqui Deixa eu falar aqui Com o Valdir Valdir É o representante Aqui Da Ana Olha só Que beleza E como é que tá O show Pega Dá o microfone Aqui pra ele Falar um pouquinho Como é que tá O show Viajando Como é que tá As músicas Então Tão bastante show Por aí De São Paulo Rio Claro Olha só É Bastante Nordeste Nordeste inteiro É Tá vendo? E agora Mas a Ivona aí Tá estourando Ah meu Aqui Graças a Deus É E agora Na nossa produtora Também Nós vamos trabalhar Você também Obrigada Vai estar conosco lá Né? Parabéns Parabéns Obrigado Valeu Pode terminar Pode terminar o raciocínio Legal E esse chapéu Aí é da É Ficou bom É um chapéu Que é Esse é Esse é meu É como se fosse Primeiro filho Esse daqui É quando eu canto Chico Mineiro É É as músicas ainda Ontem do Chorei saudades Música do sertanejo Clássicos Então O chapéu Não pode faltar É meu companheiro Né? Fica da hora E aí Pra receber A minha amiga Pra cantar um porrozão É pra Soltar o cabelo Mesmo Não é meu? Eu queria mandar um abraço Meu pessoal De Pernambuco E Minha família De Pernambuco Minha família De Belo Horizonte Maravilha Pode Pode É isso aí Obrigado Obrigado Ô 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 aqui é a ivone né um prazer enorme conhecer você tá de parabéns prazer é todo meu continua cantando demais né meu deus do céu de quanto tempo em é o brasil para bem a gente tem que dar continuidade no legado que meu pai deixou certeza filha de quem era é pois é que eu ia dar nisso na hora daquela continuidade se legado que deixou e o brasil ele é o brasil inteiro graças a deus sabe gosta muito de eu levar a música através do nome do meu pai e ivone santanjo que hoje eu eu agora assumi ivone santanjo que é o meu nome de nascimento e foi pedido do meu pai ivone santanjo é isso aí eu era o negra é o negro também se sabe sim é um mito da música você tava ouvindo inclusive eles cantarem também amém e vou não precisa nem falar mas essa é é baluarte da música sertaneja a nossa senhora ela quando cantava com a irmã conheço já desde o problema geral do merece nossa demais pois é e também agora com a moça junto aí ficou chique demais agora fiquei acabei de ficar chique né fala a verdade uma loira linda maravilhosa e uma ruiva muito bom e uma rainha ruiva quando falaram a rainha dos caminhoneiros eles esqueceram trocaram era a rainha ruiva meu que lindo eu voltei no seu pai né porque a música que você cantou ainda ontem eu chorei de saudades lembrou muito ele sempre sempre deu parabéns e continua levando pra gente sempre tá com certeza com certeza e a música a música sertaneja o clássico sertanejo é são irmãos norte nordeste com minas gerais né e e é o que o povo gosta sim música nordestina e imortal a música sertanejo clássico e imortal nós estamos aí para mostrar nossos trabalhos com muito carinho obrigada pela sua amiga também eu amei essa música é isso mesmo muito obrigada legal bom o marcio eu vou eu vou dar uma saída caivone aqui sim aí a lana é a vai arrasar e querido até eu ia te falar desculpe mas ela inclusive o poteado ele fez uma música especialmente para em homenagem a nossa querida marília mendonça gente é maravilhosa por favor vamos fazer o seguinte mais pra frente nas próximas gravações se você puder ela também fazer um especialzinho com vocês se a gente não tem são paulo vai ser com muito carinho né pode ser então a gente vai combinando isso lá na praia certo tá bom tá certo vamos deixar ela cantar então vamos lá só gente obrigado brasil a rocha é sabe aquele jardim que floresce quando a chuva cai sabe aquele cheiro que impregne do corpo não sai assim é o amor é rola no peito colar não tem jeito e ninguém consegue separar é sabe aquele sorriso que encanta um simples olhar sabe aquele desejo que ninguém consegue disfarçar assim foi você é o amor é o amor é envolvente é uma enchente de paixão que molha a gente quando chega de verdade não mente o amor é envolvente faz som queira dentro do coração o amor é doce feito o meu ai 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 nosso amor nos leva até o céu ai 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 nosso amor nos leva até o céu É, sabe aquele jardim que floresce quando a chuva cai? Sabe aquele cheiro que impregne e do corpo não sai? Assim é o amor Rola no peito, rola não tem jeito E ninguém consegue separar É, sabe aquele sorriso que implanta num simples olhar? Sabe aquele desejo que ninguém consegue disfarçar? Assim foi você Chegou de repente, papel de presente pronto para me amar O amor é envolvente É o enchente de paixão que molha a gente Quando chega de verdade não vende O amor é envolvente Mas só queira dentro do coração Teima, mas é nosso efeito meu Ai, 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 nosso amor Nos leva até o céu Ai, 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 nosso amor Nos leva até o céu Brasil 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 Amar, amor Amar, amor Oh, potência Chateando você não atende um interfone Diz que não quer ouvir falar o meu nome É só força da emoção É só força da emoção Mas sei Que ainda tem jeito Que aí no seu peito Uiva peito ou apaixonado coração Amor Daí escuta o uivo do meu peito Chorando de saudade do seu jeito de Ah, ah Está cheio de amor Seu coração uiva feito louco Querendo ir pra cama pra de novo Uh, 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 um Uh, uh, uh Uh, 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 uh Chateando você não atende um interfone Diz que não quer ouvir falar o meu nome É só força da emoção Mas sei que ainda tem jeito Que aí no seu peito Uiva feito um novo apaixonado coração Amor Daí escuta o uivo do meu peito Chorando de saudade do seu jeito de Está cheio de amor Seu coração uiva feito um novo Querendo ir pra cama pra de novo Amor Daí escuta o uivo do meu peito Chorando de saudade do seu jeito de Está cheio de amor Seu coração uiva feito um novo Querendo ir pra cama pra de novo Ah, 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 ah E veio a pandemia É Estamos começando do zero Praticamente E agora você canta solo Não tem banda, não tem mais nada Agora eu estou solo Está recomeçando também Estou solo E quando você quiser Você pode vir Liga pra nós Quero ir, Romão E você está convidada, tá bom? Muito obrigada Qual que é o seu contato? Meu contato é DDDD11977814340 Aí tem as redes sociais Instagram Lana Com dois N's 494 Aliás Lana Alves Tudo junto Mas Lana É com dois N's Alves Arroba É 494 Arroba Gmail Meio.com Legal Olha, também está passando aqui na telinha Da Romão Produções Ah, então está bom Está bom? Menos mal Menos complicado que eu Pessoal ligar aqui pra nós aqui Já viu A gente já chama você Obrigada, Romão Prazer, viu? Obrigado Deus abençoe Fai com Deus, está bom? Obrigado Obrigado, gente Obrigado Ô, Marcio, meu amigo Hoje o couro está comendo aqui, hein? Está comendo Continua? Ô, tio Eu estava assistindo o programa do tio Romão Aí eu acho que ele é tão feio Bem na hora minha televisão quebrou Sorte que eu estava ouvindo Na hora que ele foi falar Da Renata Aí eu vim trazer minha televisão aqui Pra senhora Romão Que legal que você trouxe aqui A gente já está aqui há 43 anos Vamos deixar o seu televisor perfeito Tá? Só não dá pra melhorar a cara do tio Romão Ah, poxa Logo a cara do tio Romão Eu quero o principal pra melhorar Mas tudo bem, né? Mas então Dá pra parcelar Quando eu for pagar É porque ele me paga muito pouco Aí eu preciso que você dava pra parcelar Assim, qual a melhor forma de pagamento E também você tem garantia, né? A gente parcela em três vezes no cartão E tem seis meses e garantia Ai, nossa, que bom Então tá bom Então eu vou deixar aqui E no dia que eu for pagar Eu vou dar uma parceladinha Como eu te falei Eu tinha o Romão Ele é meu amor de vaca Aí eu vou dar uma parceladinha Pra ficar muito pesada Tá bom? Obrigada Agora eu vou lá Beijo, tchau, tchau Viu só que facilidade? Essa eletrônica Renasa Só 43 anos de história E se você quiser trazer o seu produto pra cá É só ligar no telefone 36819882 Ou no 36811846 Se você ligar e falar Que viu a Renasa no programa do tio Romão Você não paga nem a retirada Nem a entrega do seu produto Vem pra Renasa! Se você quiser trazer o sininho Ou no 327 exactly Ou no preço Que passa ședed É um encanto, é um encanto Quando ela passa, todo mundo fica olhando É um encanto, é um encanto Quando ela passa, todo mundo fica olhando Os seus cabelos, no vento voa O seu sorriso, raviante, atrai coisas boas A sua voz, tão suave, me deixa delirando Ela andando no palco da vida É um modelo desfilando É um encanto, é um encanto Quando ela passa, todo mundo fica olhando É um encanto, é um encanto Quando ela passa, todo mundo fica olhando É um encanto, é um encanto, é um encanto Os seus cabelos, no vento voa O seu sorriso, raviante, atrai coisas boas A sua voz, tão suave, me deixa delirando Ela andando no palco da vida É um modelo desfilando É um encanto, é um encanto Quando ela passa, todo mundo fica olhando Quando ela passa, todo mundo fica olhando É um encanto, é um encanto Quando ela passa, todo mundo fica olhando É um encanto, é um encanto, é um encanto É um encanto, é um encanto, é um encanto, é um encanto É um encanto, é um encanto, é um encanto, é um encanto É um encanto, é um encanto, é um encanto, é um encanto É um encanto, é um encanto, é um encanto, é um encanto É um encanto, é um encanto, é um encanto, é um encanto É um encanto, é um encanto, é um encanto É um encanto, é um encanto, é um encanto É um encanto, é um encanto, é um encanto O Tio, eu tava assistindo o programa do Tio Romão, aí eu acho que ele é tão feio, bem na hora minha televisão quebrou. Sorte que eu estava ouvindo na hora que ele foi falar da Renata, aí eu vim trazer minha televisão aqui pra senhora Romão. Que legal que você trouxe aqui. A gente já tá aqui há 43 anos, vamos deixar o seu televisor perfeito, tá? Só não dá pra melhorar a cara do Tio Romão. Ah, poxa, logo a cara do Tio Romão caiu o principal pra melhorar, mas tudo bem, né? Mas então, dá pra parcelar quando eu for pagar? É porque ele me paga muito pouco, aí eu preciso precisar pra parcelar, assim, qual a melhor forma de pagamento, tá? E também você tem garantia, né? A gente parcela em três vezes no cartão, e tem seis meses e garantia. Ai, nossa, que bom, então tá bom. Então eu vou deixar aqui, e no dia que eu for pagar, eu vou dar uma parceladinha, como eu te falei, o Tio Romão, ele é meu irmão de vaca, sabe? Aí eu vou dar uma parceladinha pra eu ficar muito pisado. Tá bom? Obrigada. Agora eu vou lá. Beijo, tchau, tchau. Viu só que facilidade? Esse Eletrônica Renasa só 43 anos de história. E se você quiser trazer o seu produto pra cá, é só ligar no telefone 36819882 ou no 36811846. Se você ligar e falar que viu a Renasa no programa do Tio Romão, você não paga nem a retirada e nem a entrega do seu produto. Vem pra Renasa! Você sabe quem vai vir agora? Elas, que faz parte, também faz parte da Romão Produções e Eventos. Vou chamar ela, todo mundo aplaudindo. Vem aí, as Madurinhas! Cadê os aplausos? Chama, 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 não fizeram as Madurinhas! Tá chegando com tudo! Beijei a tua boca, gostei, te quero pra mim E bromei de conchinha, só no logo tu dá de mim Vem, 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 vem Não demore não De longe dá pra ouvir as batidas do meu coração Estou ficando com medo de tanto querer assim A pele pegando fogo, a alma parece sair de mim Dói, 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 dói Dentro de mim Amor, a primeira vista, no peito, parece espinho Amor, a primeira vista, no peito, parece espinho Amor, a primeira vista, no peito, parece espinho É show, é sucesso Cumpriu as Madurinhas Alô, potência Beijei a tua boca, gostei, te quero pra mim E bromei de conchinha, só no logo tu dá de mim Vem, 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 não demore não De longe dá pra ouvir as batidas do meu coração Estou ficando com medo de tanto querer assim A pele pegando fogo, a alma parece sair de mim Dói, 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 não demore não De longe dá pra ouvir as batidas do meu coração Dói, 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 dói dentro de mim Amor, a primeira vista, no peito, parece espinho Amor, a primeira vista, no peito, parece espinho Amor, a primeira vista, no peito, parece espinho Essa é uma homenagem da Ellen de Paula Cidinha Lima e Mari Carvalho É stop do briseiro, pegando fogo Brasil Oi, das madurinhas tô chegando De novo Se liga aí galera, é o trio As madurinhas Quebra, quebra, quebra no friseiro Já passei da flor da idade Hoje estou madurinha Muito mais fogosa agora do que quando era mocinha Tô querendo namorar Não quero ficar sozinha Tenho muito amor pra dar Olha aqui só de pensar Tô ficando assanhadinha Eu sou mais eu do que duas gatas de vinte Vou lhe mostrar como eu sei fazer amor Eu sou mais eu do que duas gatas de vinte Quer namorar Pode vir que eu tô que tu Aô Não vem a tiranga me chamando de coroa É depois que amadurece que a fruta fica boa Uma noite com você vai me chamar de rainha Se eu te pego eu te amasso Você vai ver que eu faço bem melhor que as novinhas Eu sou mais eu do que duas gatas de vinte Vou lhe mostrar como eu sei fazer amor Eu sou mais eu do que duas gatas de vinte Quer namorar? Pode vir que é outro que tô Alô Que as madrinhas? Cochando o nó Bora Brasil Oh não vem a tiranga me chamando de coroa É depois que amadurece que a fruta fica boa Uma noite com você vai me chamar de rainha Se eu te pego eu te amasso Você vai ver que eu faço bem melhor que as novinhas Eu sou mais eu do que duas gatas de vinte Vou lhe mostrar como eu sei fazer amor Eu sou mais eu do que duas gatas de vinte Quer namorar? Pode vir que é outro que tô É show, é sucesso com as madrinhas Esse trio tá pegando fogo É as toque do pisleiro O Brasil O Brasil Aê! Obrigado! Deixa eu ficar aqui no meio Aqui Mas menino o que é que é isso? Eu quero ficar aqui no meio de você Pertinho, pertinho Mas eu gostei da música, hein? Como é que é a música? Quebra, quebra, quebra no frisero Eu sou mais eu Já passei da flor da idade Hoje estou madurinha Muito mais focosa Tória do que quando era mocinha Tô querendo namorar Não quero ficar sozinha Deu muita amortada Olha aqui só de pensar Tô ficando assim Você viu? Cadê a palma? Cadê a palma, não? Madura sempre Mais firme no cacho Não cai não Não é amigo? Pois é Deixar cair já era firme Aí perdeu Mas Helen A gente estava conversando ali Em off E você falou que tinha um recado Que queria dar Ah tenho, tinha não, eu tenho Mas não pode perder Não pode não Ao caixa Ao caixa Eu quero mandar um abração Para a família Figueroa Lá da Praia Grande Avenida Marechal Malé Número 504 Certo? Fica lá no Forte Canto do Forte Isso, lá no Canto do Forte Patrocinador Olha aí, tá vendo? Nós já estamos chegando lá É, estamos chegando lá Se você ficar falando isso Vocês vão querer o método E eu quero mandar um abração Lembrando que as madurinhas Também faz parte Da Romão Produções E eventos Tá passando aqui na telinha Com muito orgulho É, tá tocando aí Tá vendo? Viu, Elias? Se você me permite Eu quero mandar um abraço lá Para a terceira madurinha Ela está se recuperando De uma cirurgia Mari Carvalho Quero mandar um abração Para ela Que ela também mandou um abraço Para toda a sua equipe Para você Então, logo que ela se quer recuperar Ela só vai estar voltando de março Porque ela ainda vai fazer Uma outra cirurgia Certo? Então, por enquanto Eu e a Cidinha A banda e as dançarinas Estão segurando o show ao vivo aí É isso aí E quem quiser nos contratar Viu, gente? 85-39-5206 Falar no escritório Do Elias Romão Maravilha Diga lá que você leva as madurinhas E banda Ao vivo É, já está chamando aí Já está chamando aí Agora, agora É, o telefone agora É, Lias, obrigada por tudo Espera aí Espera aí Vamos conversar aqui Com os nossos amigos aqui Que estão aqui Sentadinhos ali Então, o nosso júri Vocês gostaram das madurinhas? Cada um É, o nosso futuro empresário Aqui, ó Das madurinhas As madurinhas rocha, não rocha? E lá nós põe fogo Lá no show nós põe fogo É, isso aí As madurinhas melhor Do que duas de vinte mesmo Você viu, menina? É só o nome Porque o trem aqui pega fogo Aô Potência Muito obrigado Obrigado a você, Elias Isso aí, gente Olha, é para provar Que, por amor A música não tem idade, não Todo mundo fala Já estão velhas Não vai chegar a lugar nenhum Não vai chegar você Que não luta por nada É Certo? É É verdade Obrigada, Elias Obrigada Obrigada Às vezes até luta, sabe? Mas não faz por onde merecer Porque um irmão tem que apoiar o outro Não é meter o pau, não É isso aí Obrigado Obrigado Tanta produção Obrigado, Cidinha Vai lá É É isso aí, viu Viu, Márcio Você também já está madurinho já, viu Brincadeira, viu O Raimundo, então, nem se fala, né Falou da idade Ah, meu Deus do céu É o programa Brasil Agro Sertanejo É assim Nosso programa é bagunçado Mas é assim que a gente gosta, né Vamos encerrar Obrigado, gente, mais uma vez Obrigado a todos Pelo carinho Pessoal da produção Domingos, vem pra cá Muito obrigado Pode vir todo mundo pra cá Abraço, gente Fiquem com Deus E até a próxima gravação Do programa Brasil Agro Sertanejo Todo mundo aqui Vamos lá Brasil Alô Eu te cá, você de lá Solidão passa no meio Você de lá dá um suspiro Eu te cá, suspiro em meio Eu te cá, você de lá Belirando de paixão Você de lá Eu te cá, sofre, chora coração Eu te cá, você de lá Solidão passa no meio Você de lá dá um suspiro Eu te cá, suspiro em meio Eu te cá, você de lá Delirando de paixão, você de lá E eu de cá sofre, chora coração Coração toma cuidado, desse jeito de amar A paixão quando é demais, um dia vai machucar Coração toma juiz, não me faz sofrer assim Você bate, eu apanho, coração tem dó de mim Eu de cá, você de lá, solidão passa no meio Você de lá dá um suspiro, eu de cá suspiro Eu de cá, você de lá, delirando de paixão, você de lá E eu de cá sofre, chora coração